Você gosta? Gosta? Gosta dos olhos? Sim, com certeza! Por quê? Por quê? Gosta dos olhos? Ah, porque ele me curou que eu lembro que era muito forte mesmo a dor. E era muito ruim a sensação. Então, os olhos, eu estou bastante. Porque eu parei com dor, né? É... Eu não sei o que eu estou falando. E hoje, você usa os olhos? Você mesmo passa, tem os pontos? Quando eu vou para a escola, minha mãe sempre deixa um olhinho na minha boca, que é do que difícil. É um amarelinho, né mãe? Um amarelinho, que é para foco. Aí eu faço geralmente na nuca e atrás da orelha. É, também vai cheirar e ajuda bastante. Ah, que legal! Você percebe que isso realmente aumenta o seu foco na escola? Sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau!